Vamos ouvir agora o senhor Oscar Aníbal Chibano, juiz carregador internacional. E um outro também que dá o poder ao Congresso para rever as decisões do Supremo Tribunal Federal, isso tem sido uma bandeira importante da direita, do bolsonarismo, encabeçado pelos bolsonaristas. E, claro, como você disse, é muito sintomático que a aprovação tenha ocorrido logo depois do primeiro turno das eleições, em que a gente vê a direita se saindo muito bem nos resultados das eleições e, de modo geral, centro-direita como tudo, não apenas a direita. Então, isso é um ponto importante. Agora, fica a dúvida, é se o presidente Arthur Lira, na reta final do seu mandato, vai querer colocar para andar esses dois projetos. Para que isso aconteça, ele precisaria dar um comando para criar as comissões especiais em que o mérito desses dois projetos serão debatidos. Conversando aqui com as lideranças, não está muito claro ainda que Arthur Lira vai comprar essa briga. Embora tenha uma cooperação muito grande dos deputados de direita... Que setor! Deixa eu me sorrir! Também, também, também. Também, também. Também, também, forte. Ele está, sim, fazendo silêncio sobre isso. Obrigado, senhor. Eu te abençoo. Que ele, na reta final do seu período no comando da Câmara, vai querer colocar isso para andar. Obrigado, senhor. Atenção, 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 já é fato, ato e circunstância. Irã e Israel já encontram-se em guerra. Neste momento, já estão em guerra. Irã e Israel. Israel e Irã já estão combatendo. No Irã e também, a Arábia Saudita, todos os países árabes, em apoio a Israel. Atenção, atenção. Foi confirmado. O Brasil está abaixo o poder e a tutela da China. Quem está aí é o espia chinês. Com máscara, se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo já. Tomaram os bancos. Tomaram o governo. Tomaram a administração pública. Quem está aí são todos espias e sabotadores. Vamos à Revolução Armada. Estamos chamando todos vocês. Que saibam usar uma foda, um garfo, uma enxada, a combater estes espias e sabotadores que trabalham para o ditador chinês. As tropas de coalizão dos Estados Unidos da América já invadiram o território da República Federativa do Brasil para combater narcoterroristas. Vamos agora para o Planalto. Estamos indo para o Planalto. Estamos para pegar Luiz Inácio Lula. Morro. Morro. Esse filha. Não tem para onde fugir. Filho. E também o careca. E os torturadores do Supremo Tribunal Federal. Filhos da. E também do Supremo Tribunal de Justiça. Filhos da. Quem está falando aqui é o interventor. Os caras de Montiapano. Vamos à morte. Vamos. Vou conseguir utilizar o meu brinquedo contra vocês, suas filhas. Viralizem-se no máximo possível. Entre outras mil és do Brasil, ó Padre amada. Desfiles deste sol és mãe. Bem gentil. Pátria amada. Brasil. Brasil.